Galera, é o seguinte, a GameSpot postou 11 minutos de gameplay de Dragon Ball Sparking Zero e é óbvio que eu não iria ver isso sozinho, iria ver junto de vocês e eles fizeram do modo história, aparentemente, pelo que tá dizendo aqui, né? E bora lá, mano, vamos ver qual é que é, eu tô muito animado pra esse game, eu sei que vocês também então sim, o maior prazer em poder trazer no canal o react disso aqui, bora lá vou colocar aqui a chegada do Raditz ali, mano, olha essa grama, esse jogo tá absurdo olha a água, eita, pega, vamos lá Você deveria nos juntar, Kakarot, pense das batalhas que você vai ter Não é o seu sangue de sangue arrependimento com a ansiedade do pensamento? Calma! Se você acha que eu iria te juntar, então você é louco do que você olha Eu não sei se tá bonito não, mano, caramba Cara, a interação com a água, vocês viram? Olha lá Mano, ele foi pra baixo d'água Eita, mano Piccolo? O que... o que você está fazendo aqui? Eu estava procurando ele, e tanto que eu gostaria de matar o rosto de mim, a tristeza é que eu tenho um shoto melhor se você fosse para o caminho para o rosto Espere, você quer dizer, você se juntar com mim? Por que no mundo você ever faz isso? Não se sente mal, isso seria apenas uma aliança temporária, apenas por causa de erradicar aquele alieno do meu planeta Ah, pode trabalhar com o Piccolo, vocês viram ali, a escolha Ou sozinho Puma, eu preciso comprar o radar do dragão por um pouco Oh, uh, uh, claro Vamos lá Você acha que você pode continuar com o meu Nimbus voando? Você tem que ser louco Eu vou cortar sobre o resto de vocês punos humanos quando se trata de voando Cara, está muito bonito, velho Caramba Oh, Kakarot Cara, se isso aqui viesse localizado para o nosso idioma, fala a verdade, mano Puta merda Cara, isso aqui precisa, mano, vir o local, eu acho que não vem, tá ligado? Mas seria tão legal, seria tão legal Vamos lá Vamos nos despedirmos, estamos aqui para te levar, simples como isso Desculpe, irmão Estava pensando sobre minha oferta, e eu... mudou minha mente Você provavelmente só vai acelerar os restos de nós E por perdoar a saiyan race, você vai morrer! Tá bem Dragon Ball Kakarot, né? Lembra muito Como você mencionou antes, eles são ainda mais poderosos que eu Você poderia se treinar por uma vida e nunca chegar perto desse nível Mas, se você fosse tão estúpido para citar minhas notícias, você não vai sobreviver outro dia, de qualquer forma Se eu não estiver enganado, galera, o modo história desse jogo, ele vai muito longe, né? Ele vai até a saga super, pelo que a gente viu no trailer a última vez, né? Ó, jogando com o Piccolo agora Desculpe, não Desculpe, não Desculpe, você é um desculpe Desculpe, eu estou treinando sem estupro para desenvolver uma técnica de desculpa Você é real? Oh, sim O único problema é que o tempo é que leva um tempo para encarar antes de eu usar ele Então eu vou precisar de você lutar de ele só até então, se você pode lidar Eu tenho você, agora eu vou cuidar dele Desculpe, você é um desculpe E aí você vai E aí você vai E aí Pai de você Pai bom dia, cacarote O que de... Power level 1307 Dois engança meu pai Leave ele alone Que susto, velho. Não, pariu! Não faça isso! Por favor, ele é apenas um... Apenas um filho? É o que você ia dizer, Kakarot? Não se preocupe, irmão. Você vai ver seu filho de novo? No próximo mundo? O que? Você, pequeno... Piccolo! Você ataca! Faça agora! Clássico demais, né, mano? Você é louco? Talvez, mas... É a única maneira de te matar! Desculpe por você esperar. Você está pronto? Faça isso! Não, pariu! A câmera! Que louco, mano! É a visão do Goku. Tipo, olha! Tipo assim, diferente do... Do que o Kakarot faz no modo história, que é mostrar exatamente os mesmos frames e é o mesmo ângulo e a mesma imagem, né? Do que nós temos no mangá e no anime. Aqui, esse jogo, ele não respeita isso. Ele coloca as suas próprias câmeras, seus próprios ângulos. Vocês viram aí? Nós vimos como se fosse a visão do Goku tomando o golpe, né? Interessante. Eu não compartilho o gosto do Kakarot por desculpa. Vem para o inferno. Vegeta, você fala tão grande para um monque. Você vai se preocupar de bater isso agora? Mudou o dublador do Freeza? Mudou o dublador do Freeza? Não, não, não. Procure isso! Procure isso! Procure isso! Procure isso! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Aaaaaah! Aaaaaah! Caramba, mano! Aaaaaah! 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 que mudou o dublador original do Freeza, né? Freeza falando eu lembro muito dele falando né? Bom, sei lá, enfim. Nossa, tá bonito demais, mano. Caramba, Broly. Nossa, que da hora, mano. Vigita, vamos fazer isso. You are the one. Come on. Bring it. Not bad. Aria! Ah, sim. Eu achei que você era melhor do que isso! Deixa-se! O que? O que? Deixa-se! Deixa-se! Caramba, mano! Olha, ele repelindo cada um, né? Defletindo. Cara, esse lance de defletir a magia é muito louco. Que absurdo, galera! Que absurdo, galera! Que absurdo! Que absurdo! Muito, muito frenético, cara! Ainda, olha, eu acho o... O Dragon Ball Kakarot, né? Já muito frenético e tal, mas esse aqui superou, cara! Superou! Velho, uma coisa que eu notei também é a questão da arte, né? Ele não faz questão de se parecer com a arte do anime. Vocês perceberam isso? O jogo, ele tem uma arte própria, um traçado próprio, né? Do personagem. E isso eu gostei também! Até agora, na minha opinião, o mais fiel com o traçado dos games tem sido o FighterZ. É, o FighterZ, né? E agora esse aqui, pode ver, ó! Tá vendo o traçado? É um traçado próprio, diferente! E eu acho isso legal, cara! Eu acho isso legal! Tô gostando muito do que eu tô vendo! Muito bonito mesmo! Comenta o que vocês estão vendo, né? E... Acredite, cara! Assim que esse game sair, claro! A gente vai estar fazendo lives dele, vai estar trazendo conteúdo! Vamos fazer o modo história inteiro, né? Aqui em live! E se der, né? Pra gente poder jogar multiplayer com vocês, pô! Seria muito louco, né? A gente criar um saguãozinho! Não sei como é que vai funcionar isso aqui, mas eu gostaria! Obrigado por acompanhar! Deixe seus comentários! Por hora, é hype, sem dúvida! Em saber mais! Tchau! Vários estou even oferecendo alguns! Um ngayinho estão atrás mesmo! Em posso pensar nesse final hacking em alguns fordi! Tchau, obrigande, hein! Tchau.